O carro está aqui, as caixas também, então vamos trabalhar. E a nossa missão de hoje aqui na nossa horta é encher essas 10 caixas aqui de alface. Cada uma vai 24 pés, 240 pés de alface. Vamos colher hoje. Olha como está a nossa horta. E agora vamos ver como ficou. Esse vai ser o meu trabalho de hoje aqui na Horta do Agronoss. Acompanha comigo. Depois tem uma rúcula ainda para nós colher hoje, uma dúzia. Vamos lá. E agora vamos lá. Por conta da geada, eu tiro bastante, perde bastante folha. As folhas que estão com a pontinha queimada eu tiro tudo, mas mesmo assim o alface sai bonito. Uns bem grande, outros nem tanto, mas está bonito. Aplausos. Dez caixas de alface colhidas, agora vamos para a rúcula. Vamos lá. Vamos colher essa rúcula aqui agora. E ela já está passando do ponto de colher. Vamos lá. 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 Vamos lá.